e fala pessoal tudo bem com você bom hoje tá vendo lá ó uma abelhinha ali hoje vamos tá aqui já filmei um jipão ali vou filmar aqui um golzinho vou tá mostrando que eu preciso lá o carro do pai top braz golzinho g3 do arnaldo e aquele talvez já tá ficando para ririca de 22 anos já e vim aqui vou estar filmando um golzinho também g3 que está sendo engolido pelo mato de lamburja tem uma belina ali no fundo e vou estar filmando pra vocês ali porque eu vou estar vendo algumas coisas para tirar a peça né está comprando rapaz é se inscreva no canal compartilhe cada vez mais mais um abraço vamos ao vídeo bom pessoal como eu disse né vou ali se eu acho alguma peça já tá sendo engolido pelo mato vim de bota porque aqui o mato já já cresceu bastante e vou ver o que dá para aproveitar aqui para o meu canal ó o mato aqui já tá já tem bem grande né então vou ver se aproveitou o farol né farol e deve tá bom farolzinho aqui é só fazer uma limpeza nele bom tá melhor do que o meu golzinho aí descascando o o o capô nele acho que tá melhor que dá para aproveitar também o que o mato já tá engolindo já aqui ó o mesmo de bota a gente tem que tomar cuidado né aí ó pessoal joga lixo ó aí vendo então tem que tomar cuidado aqui para tirar a peça tem uma pecinha ali aquelas pecinha redonda ali ó e aí e dá para tirar o vídeo já caiu aqui ó vou ter aqui para não entrar água ó e aí e aí e aí e aí ó é travar com P remain in the center to the regres one e aí 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 a noite e aí e aí e aí e aí então tá sendo engolido pelo mato ver que dá para aproveitar o pneu para estar bom também um golzinho G3 mais um pouco um ato engole tudo e não tem aí tem um mato grande aqui ó e vim aqui para ver se é de tirar a peça para ele dele né vou mostrar para vocês aí que tá sendo engolido pelo mato é isso pessoal continua se inscrevendo dando uma força para o canal beleza